Olá, a gente está iniciando a reforma dos bancos, a gente está lixando o banco aí, já foram desmontados, já está envernizando, a gente envernizou essas duas peças aqui já, vamos ver como vai ficar, quase seca já, segue a reforma, o banco finalizado, já está envernizado, foi trocado essas madeirinhas aqui também, foi trocado todas as travas, a gente colocou a trava do jeito certo aqui para o banco não estourar, gostou do nosso vídeo aí, se inscreve no canal, deixa um like, muito obrigado por todos que ficaram até o final do vídeo aí.